Vai fazer um reparo na parte elétrica? Fique tranquilo, a Adere ajuda! A fita isolante Adere isola com precisão e segurança fios e cabos e também pode ser utilizada em bandagens de chicotes de fios elétricos em geral. Disponível em diversas cores, a fita isolante Adere vai deixar o quadro de luz com aquela organização nota 10. A fita isolante Adere é flexível e possui memória elástica, o que facilita as aplicações, deixando tudo mais firme e impedindo que o fio se rompa ou solte com o passar do tempo. E tem mais, a fita isolante Adere tem tratamento com agente anti-chama, que impede a propagação de incêndio em caso de curto-circuito. Maior segurança nas suas instalações. Conheça mais sobre os produtos Adere acessando o nosso site e as redes sociais. Adere, colou, tá colado!